E aí, guys, beleza? Então, eu tava vendo aqui um vídeo, né? Eu tô aqui na madrugada, 2h14 da manhã. Bom, eu tava vendo aqui um vídeo sobre o fun do universo, eu não sei. Mas é a timelapse do futuro, que é muito doido, véi. Ou o vídeozinho bom da peste, né? Tem tradução, mas não precisa de tradução, é só você vendo aí. Mas tem tradução pra português, só vocês vêm aqui. Procura aqui, ó. BR. Perfeito. Melhor que isso. Então, nesse vídeo aqui, eu não sei o que eu vou tô fazendo. Oh, que engraçado, né? Eu tô mostrando aqui a minha desktop, né? Eu não me importo de mostrar, eu não tenho nada pra vocês virem aí. Só tem minha tela aqui, meus ícones e isso aí. E meu papel de parede, magnífico. Eu sei, pode nem falar, magnífico, né? Bom, eu vou entrar aqui. Quando eu não tenho nada pra fazer, eu abro o anônimo. Clique jogos. Ou qualquer site de jogo, né? Clique jogos. Uou. Não, vamos aceitar aqui, né? Aceita. Bem, eu vou colocar aqui um jogo que todo mundo já conhece, que é realmente muito bom. Isso mesmo, meus amigos. Seus jogos de fazer hambúrguer. Hambúrguer. Sai propaganda. Não haverá mais compatibilidade com Flash Play a partir de dezembro. Oh, no. Muito bom, muito bom. Fazemos hambúrguer top. Play the game. Save. Meu nome vai ser... Bah, meu. Vou pegar a Rita. E aí, Rita, beleza? Tá, ele vai me ensinar aqui. E aí, véi? Vamos lá. Vou fazer o seu hambúrguer agora do jeito que eu quero, hein? Não. Vou fazer aqui, ó. Três. Tu vai ganhar um Master Blaster Hambúrguer, cara. Presta atenção. Então, tem todos aí. Aí, a perfeita proposta. Eu te proponho um poema, um café e alguns beijos. Se me disseres que aceita, eu corro pra ti. E depois o que rola é segredo nosso profundo. Poema. Obra literária em verso pertencia ao gênero da poesia. Ó, já terminou aqui, né? Vamos virar aqui. Blaster, Blaster. Mano, perfeito, mano. Vou esperar todos ficarem da mesma cor do... Desse lado aqui. Aí, vai ficar, mano. Perfeito. Já terminou aqui todos, né? Vou arrasar aqui agora todos pra cá. Nossa. Tá. Isso. Mega Blaster. Esqueci de colocar o... Ah, vai falar, mano. Tá foda. No ars. Mas ela tá feliz. Muito bom. Quero escolher um jogo massa, mano. Aqui, ó. Cara, o jogo é de carro, rapaz. Vroom, vroom. Aqui, ó. Real Car Park. Melhor jogo de 2020. Play the game. Quero de dia. Caraca, posso tornar meu carro? Nossa. Preço, mil reais. Vamos ficar com meu carro mesmo. Foda. Gráficos de última geração. O jogo eu tenho que estacionar, né? O jogo. Ah. Se for assim, eu sou o melhor. Estacionado. Nossa, muito fácil. 9, 10 segundos pra estacionar. Já vou poder comprar meu outro carrão. Daqui a pouco. Deixa eu pôr aqui pra trás. Nossa, o cara é como? Dos drifts. Se eu fazer essa missão aqui, eu consigo o outro carro. Quer dizer... Ah, não. Deixou. Nossa, velho. Amarelo, né? Agora tá como? Tô de carro novo. Vamos aqui, vamos aqui, ó. Ferrari da boa. Calma aí, Cacilda. Mano, isso aqui é difícil, velho. Mano. Calma aí que agora eu vou estacionar como um... Mano, não fica. Deixa eu dar um estoquinho, ó. Um ars. Olha o carro, mano. Morri. Esse carro ali tem a mesma coisa que eu, meu. Não gostei. Tá meio copiando, né? Vamos pesquisar aqui. Mario. Hehe, vai fazer aquela piadinha, vai? Oh yeah, mano. Que bonitinho o jogo, mano. Que bonitinho. Como assim? Oh, não. Vai cá, cogumelo. Oh, olha o Mario. Caraca, velho. Não acredito que ele... Mario faz parkour agora. Mano, é difícil jogar isso aqui quando... As células estão tudo desconfiguradas. Tá, eu desisto, mano. Eu não vou conseguir passar isso, mano. Meu Deus, velho. Muito difícil. Seu Mario, você... Eu te odeio, Mario. Eu te odeio muito. Mano, eu vou jogar esse Mario aqui Minecraft, mano. Velho. Meu Deus. Porque agora vai já dar 12h33 e... E eu tenho que editar esse vídeo ainda. Então é isso aí, né? Abraços. Falows. Tchau.